Neste vídeo, testemunho de salvação de Durvalino, o nonô da escola de samba Mangueira. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Durante os sábados restantes do ano de 2020, teremos sempre um testemunho de milagres feito por Jesus e que foram publicados no Jornal Mensageiro da Paz. O testemunho de hoje foi publicado na edição de maio de 1987. Durvalino Pires Costa, tristeza no carnaval, esperando o socorro de Deus, pregando o Evangelho do Reino. Há quatro anos, o nonô não sai mais na Mangueira. E este ano, quando a escola de samba desfilava viteriosa na avenida, o irmão Durvalino Pires da Costa estava em sua igreja cultuando a Deus. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira perdeu um dos seus melhores compositores, porque Jesus Cristo o ganhou para a salvação eterna. Convertido em 1983, após uma mensagem do evangelista Basileu Renê de Oliveira e sendo hoje membro da Assembleia de Deus Jacarezinho, o irmão Durvalino foi muito conhecido nos meios carnavalesco como o nonô da Mangueira pelas composições de sambas em redo. Ele compôs também a música Voa Canarinho, cantada pelo Júnior, jogador de futebol na Copa do Mundo de 1982. A música foi feita em parceria com Jorge Américo de Souza e o sucesso foi repetido em 1985, quando regravada. Na entrevista ao Mensageiro da Paz, Durvalino lembrou o tempo em que se dedicava inteiramente ao samba, vivendo as alegrias passageiras dos desfiles carnavalescos e da bebida. O álcool serviu muitas vezes para esquecer as grandes tristezas como a morte dos filhos Gilmar e Jorge, ambos assassinados. Tristeza no carnaval. Meu filho Gilmar morreu num dia de carnaval. Lembro-me de que tratei tudo para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal e depois tive de ir ao desfile da escola, pois fazia parte da ala de compositores. Eu tinha de cantar o meu samba em redo, lembrou com tristeza o irmão Durvalino. E falando de sua própria infância, ele não esquece de destacar que a mãe era crente, membro de uma congregação da Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Lins de Vasconcelos. Mas, embora minha mãe orasse continuamente por mim, reconheço que não era nada fácil criar sozinha três filhos no Rio de Janeiro. Perdi meu pai muito cedo e logo fui sendo envolvido pelos companheiros daquela região. O Nô tinha apenas nove anos quando começou a frequentar os ensaios da escola de samba Filhos do Deserto em Nins de Vasconcelos. Bem mais tarde, foi um dos fundadores da Império Serrano, onde ficou por cinco anos. Quando foi morar na favela do Jacarezinho, fundou ali também outra escola de samba. Na ocasião, já era casado com Maria Penha Conceição da Costa, hoje dirigente do Círculo de Eração da Assembleia de Deus de Jacarezinho. Eu orei muito por Durvalino. Muitas vezes ele chegava em casa totalmente embriagado e me encontrava ajoelhada pedindo adeus por sua vida, recorda a irmã Maria da Penha. Em 1980, Nô foi muito bem recebido na mangueira, por já ter sido finalista de vários sambas em redo. O trabalho de gráfico e serralheiro havia sido abandonado para dedicar-se ainda mais com a possibilidade de sucesso. O Nô estava separado da esposa, que ainda assim continuava intercedendo a Deus por ele. Esperando o socorro de Deus, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenha. Diz Salmo 70 Era neste Salmo que a irmã Maria da Penha dedicava todo o tempo, separado do esposo durante os 17 anos, e vendo que ele não conseguia a verdadeira paz no mundo em que estava. Eu era um homem marcado, bebia muito, fumava, cantava, mas era tudo muito triste, observa o irmão Durvalino. Continuando, ele contou que numa sexta-feira à noite, preparando-se para ir ao encontro de compositores, sentiu uma grande angústia pela sua situação. Ele andava sujo, não comia direito, não tinha razões para viver. Lembro-me bem que estava calçando os sapatos, sentado na cama de cabeça baixa. Eu levantei o rosto, olhei para o espelho do guarda-roupa e vi uma imagem de um homem desesperado. Naquele momento, Nono ouviu uma voz chamando sua atenção para a realidade que estava vivendo. Prosseguindo sua entrevista, o irmão Durvalino ressalta, eu tinha muitas amizades na Portela, na Império, tinha o bom amigo e parceiro Rodemiro Rodrigues Ferreira na Mangueira, mas a angústia não me abandonava. Eu sabia que os meus caminhos não agradavam a Deus e no meu coração eu sentia vontade de aceitar Jesus, mas alguma coisa me impedia de mudar a vida. Várias vezes a Assembleia de Deus de Cantagalo, Rio de Janeiro, ele chegava a chorar nos momentos em que o pastor, seu tio, fazia o apelo. Portanto, eu sentia as mãos amarradas e vivia procurando defeitos nas igrejas. Hoje eu sei que era a atuação do diabo, inimigo de nossas almas. Ao encontro de Cristo, Maria da Penha, a esposa, embora separada, morava perto da casa de Nono. Sempre preocupada com a salvação da alma do companheiro, costumava dizer-lhe, sem Cristo não há futuro, você precisa preparar sua vida espiritual. Mas, sem querer dar atenção, ele zombava e repetia, ah, vai morrer todo mundo mesmo, e logo desconversava. Resistindo a Deus, Nono não sabia que mais uma grande tristeza o esperava. Outro filho, que estivera preso por quase sete anos, foi assassinado exatamente no dia dos pais. Foi então que, desesperado, ele voltou para a companhia da esposa, a essa altura dirigindo o círculo de oração de uma congregação em Barros, filho Rio de Janeiro. Lembrando-se de como o esposo teve o encontro definitivo com Jesus Cristo, a irmã Maria da Penha estava com os olhos cheios de lágrima quando contou. A igreja, no Jacarezinho, estava em confraternização, e o irmão Basileu era o pregador oficial. No primeiro e segundo dia, convidei o Dorvalino e ele não quis ir. Quando foi no terceiro dia, ele deu outra desculpa, dizendo que queria ir para o samba. Mas eu falei com Deus, Senhor, eu preciso que ele vá hoje. Apressa-te, Senhor, apressa-te. E Nonô da Mangueira foi ao culto, embora meio contrariado, por perder o ensaio na escola de samba. Após a pregação, ele ainda não quis fazer sua decisão. Mas, depois do culto terminado, o irmão Basileu veio me cumprimentar, perguntando mais uma vez se eu não queria aceitar Jesus. Aí eu disse sim, e fiquei muito feliz, contou sorridente o irmão Dorvalino. Meses depois, ele recebeu o batismo nas águas pelo pastor Antônio Salles de Carvalho. E ele prossegue, eu era muito temperamental, vivia mal-humorada e a minha boca era um sepulcro. Sem dinheiro para o cigarro ou a bebida, eu ficava desesperado, mas os vícios foram logo abandonados após a conversão e o velho homem transformado por Cristo em nova criatura. Nas ruas, na igreja, no trabalho evangelístico, em presídios ou hospitais, o irmão Dorvalino fala sempre do Evangelho do Reino, mostrando que só através da aceitação de Jesus Cristo, com o arrependimento dos pecados, o homem pode reencontrar-se com Deus. Os amigos que deixou na portela Império Mangueira estão sendo evangelizados por ele e muitos estranham quando o vem chegando, agora bem arrumado com seu terno e levando a Bíblia sempre com a palavra certa para todos os necessitados. Vai me dizer que o nono passou para a Bíblia, dizem os ex-companheiros com espanto. Eles estranham, mas ouvem com o maior respeito o acrescentador Valino. O misto-compositor é movido pela bebida, mas hoje eu componho hinos para o meu senhor com a unção do óleo celestial. Voltava do samba cansado e cheio de bebida e estava sempre pronto a brigar por qualquer coisa. Diferente, pois quando eu volto do culto com a minha esposa, estamos irradiando alegria. O casal cria a neta Laodiceia Pires da Costa e são frequentemente convidados para falar e cantar nas igrejas onde o irmão Durvalino dá testemunho de sua conversão. E ele apela, a igreja precisa ir ao encontro do pecador, criando mais trabalhos para atraí-los a Jesus Cristo. Eles estão sedentos da palavra de Deus, mas não podem ir sozinhos à igreja. É preciso fazer muito mais, pois milhões de pessoas ainda esperam pela salvação. Depois de dizer isto, ele cantou um dos muitos hinos de sua autoria para louvor ao Senhor. A esposa o acompanhou muito feliz no dueto, como costumam apresentar-se nas igrejas. Obrigado pelo céu que me espera, obrigado pelo frio e pelo calor, obrigado pelo madeiro lavrado onde estavam meus pecados que Jesus já perdoou. Amém. Amém.